olá meus amigos mais um vídeo aqui agora já em outro apiário já no novo apiário né é no novo não já é outro apiário que é o apiário do meu irmão aí a gente colocou as abelhas junto é o que nós fizemos aqui eu transferi as abelhas para cá e olhei e revisei a do meu irmão que tinha trocar as rainhas né feito divisões aí uma abelha dele e ele mexeu ele deixou ficou zanganeira a outra de uma rainha ursopadora entrou e acabou tomando lugar mas foi bom porque também funcionou bem o ficou bem a abelha boa a outra também que ele tinha eliminado a rainha ficou boa também só teve uma que ficou zanganeira uma lá no canto aí eu tirei o peguei do eu o quadro de uma cria de uma delas cria de ovo de um dia e crias nascentes né crias fechadas e tirei a as abelhas espalhei ali para poder as operárias voltar e ficar rainha zanganeira lá né e ela puxar uma nova rainha não sei se a rainha ficou ficou aqui acredito que não no bolo né ficou aqui um pouquinho mas elas porque cada outra rainha né mas a maioria acaba ficando que elas selecionam a própria rainha para elas aí não dá para ver né porque a gente não consegue identificar quem é a rainha mas eu não vou olhar muito isso não aí ficou aí e aí as outras vão puxar uma nova rainha aí deixa eu mostrar vocês aqui o papiário então só para vocês verem aqui e depois a gente quando tiver um tempo a gente mostrar vocês aquelas abelhas ali tá lá no canto ali tem três e desse lado ficou com três tem um armêngue ali né desculpa ali para vocês verem mas é que a gente acabou esquecendo uma caixa aí a gente colocou aqui só para proteger mesmo aí o rapaz vai vir esse caso chover né que tava com previsão de chuva hoje chover a gente é não molhar hoje hoje a gente tem como a gente voltar mais aqui aí só ficou aquela caixinha ali aí a tampa a gente vai trazer é a cobertura ela ele vai trazer amanhã e as outras que a gente dividiu ficou lá no apiário e quando tiver pronta que elas nascer rainha nascer tudo aí a gente traz para cá de volta pra ficar assim aí tem mais cavaleta ali copiário tá tendo uma florzinha ainda mas tá um pouco fraco demar uma chuvinha aí provavelmente ele vai abrir novamente né dá para dar uma aliviada aí nas abelhas mas eu vou já começar a iniciar a alimentação não vou demorar não vou começar a iniciar logo a alimentação para não perder tempo né para o ano que vem a gente tá com elas 100% o ano que vem não final da florada aí do inverno que ela consegue pegar o inverno para esse lado a florada da região de caatinga que é para cá para esse lado já terminou e agora mais para julho vem a florada do inverno né então pessoal peço a vocês aí que deixe o like se inscreve no canal aquela forcinha para nós e até mais breve breve tem mais vídeo aí para vocês abração que Deus abençoe todos vocês